Conversas com o Uber. Conversas sem noção, né? Já sabemos. Estarei esperando em frente à casa. Ok, entendido. Estamos a caminho. Estamos você e quem? Eu e o veículo. Eu. Eu no meu primeiro dia de Uber. Eu e o veículo. Eu, meu veículo e quatro rodas. Meu primeiro dia de Uber seria isso daqui, ó. Oi, se tá solicitando Uber pra deixar você no meio da ponte do... Você tá solicitando, mãe. Vai lá, amor. Vai lá, amor. Outra linguagem já. Você está solicitando Uber pra deixar você no meio da ponte do Rio Negro? Não, 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 não. No início da ponte. Ah, tá. Achei que a senhora ia se... Pro universo. Gente, sincerizando. Que isso? Como assim? Ele pergunta isso? Já cheguei. Na frente da casa amarela. É um príncipe muito lindo que o senhor está indo buscar pra mim. Moça, eu acho que você falta de um beijo nele. Acho que você falta... Acho que você falta dar um beijo nele porque ele ainda tá um sapo. Tô brincando. O moço sou eu no Uber no meu terceiro dia. Deixa ela achar que ele é príncipe, moço. Olha só, tem gente que vê beleza onde não tem. Tipo o Suellen. Agora você fala que eu sou bonito, filha. A bola tá quicando. Mas você é bonito, já falei. Eu tô cansada de falar. Já tem que ficar reafirmando? Seu passado de feio já foi. Não precisava dessa parte, ok? Bom dia. Tô devendo. Bom dia. Eu também. Descendo. Quem não tá devendo nessa vida? Você tá devendo? Quem não tá? Todo mundo que tá devendo tem que chamar o Michael. Todo mundo. Por quê? Pra eu devendo. Olha só ele. Gente, é verdade. Enfim, vamos parar de falar disso. Alan. Já cheguei? Já cheguei? Já cheguei? Já cheguei? Já cheguei? Você é maluco? Tá me vendo? Não quer que eu te empreste meus óculos? Tá me vendo não? Quer que eu te empreste meus óculos? Ah, a pessoa tá esperando. Ele tava ali na cara da pessoa. Ah, entendi. A pessoa não tava vendo. Já cheguei, já cheguei, já cheguei. Ô, Alan, mas seria melhor você falar onde é que você tá, né? Estou na sua frente. Estou te vendo. Algo parecido. Calma, cara. Calma. Tá nervoso. Trabalhar com trânsito é estressante, mas calma, cara. Calma, respira. Bom dia. Qual o nosso destino? Bom dia. Não acredito em destino. Ai, gente, a pessoa tá amarga na vida. O ateu dirigindo é a coisa mais linda do mundo. Não, no caso é o passageiro. O ateu com passageiro é a coisa mais linda do mundo. O motorista que perguntou qual o destino. Mano, o motorista... É uma combinação perfeita. Motorista exótico e passageiro ateu. Perfeito. Moço, é pra minha amiga. Pedi Uber pra ela. Ok, já estou no local. Por que o celular dela caiu no vaso quando ela teve problema de... É, não precisava. Ai, não precisava desse detalhe. Ele já tinha entendido. Agora o Henrique vai fazer o quê? Quando a menina chegar, o Henrique já vai ficar, tipo... Já vai, é. Cuidado, vamos acelerar. Quando parar num sinal, quer ir num posto, fazer alguma coisa, entendeu? Boa noite. Defecando. Estou aguardando, ok? Descendo, desculpa. Descendo, nossa. Gente, o meu corretor. Sério, quem me acompanha nos stories sabe. Sério. Meu corretor também é triste. Sério. E o meu é indecente. O meu também. O meu é indecente. Porque nesse dia eu falei nos stories que eu tava chutando todo mal. O corretor colocou chupando todo mal. E o pior, tinha uma imagem atrás, uma montanha atrás que parecia uma pizza. Oi, estou na p*** da recuperadora. Cadê você? Deixa ele ser mal educado. Queria falar porta, né? Ah, tá. Entendeu? E o meu corrediço daí também. Não que dizem que as pessoas escrevem, é o que escreve, né? Mas não é verdade. O meu corretor tem vida própria. A inteligência artificial querendo trollar a gente. Boa tarde, Bruno. Você está próximo da onde? De frente é a bandeira do atacadão. Do outro lado da rua. Você está com compras no atacadão? Não. Do lado da tribuna. Do A Tribuna. Ok, lindo. Eu não entendi. É porque é o final. Vou ler de novo. Calma aí, vou ler de novo. É ok indo. Ok, lindo. Ok, indo. Ah, entendi. Ok, lindo. Por que não? Por que não surgiu um destino enquanto se vai para o seu destino? Eu não ia gostar não se alguém falasse pra mim, ok, linda. Eu ia ficar com medo de entrar. Boa noite, vai vir. Boa noite. Só estou esperando uma moça ressuscitar do carro e falar onde morra. Gente, deve ser muito brabo isso. Deu um apagão ali. Gente, a pessoa está chegando da balada. Louca, louca. Deita no seu carro, você faz o quê? E agora? Teve até uma polêmica há um tempo atrás, você lembra? Que o Uber tirou a menina do carro, colocou na frente da casa dela e deu problema pra ela. Nem sei que fim teve essa história. Vocês lembram disso? Teve um negócio desse que foi brabo. Moço, são cinco pessoas, tá? Tá, eu desço do carro e vocês vão. Então, como que vai ser cinco... Não se bem que tem carro que vai. O Tiggo 8 vai. Vai? Estou sabendo de tudo. Estou sabendo? Porque ontem o motorista falou pra mim que o Tiggo 8 tinha sete lugares. Ah, meu Deus. Eu não entendi como é que cabe sete pessoas lá, tá? Mas ele falou que cabe. Sim, é porque tem banquinho mais pra trás, por isso que ele é enorme. Não tinha banco. Parece que é alguma coisa que você levanta do carro e... Eu não sei. Ih, gente. O negócio... Eu, sério, eu não sei. Editor, o Tiggo 8 tem oito lugares ou não? Coloca aí a imagem do Tiggo 8. Elogios, atendimento excelente. 256. Muito simpático. 37. Ótimo papo. 17. É comentário. Atencioso é igual o Draco Malfoy. Ai, meu Deus. Eu acho que ele não era muito atencioso. Acho que não, hein? Mas olha só. Todo mundo falou muito simpático, né? Ah, mas olha só. Atendimento excelente, 256. Muito simpático, 37. É verdade, é verdade. A legenda aqui é a melhor. Sonserina, sim. Aí, moço, não cancela, por favor. Quase que saiu. Não cancela. Parece até que eu tenho sotaque. Aí, moço, não cancela, por favor. Dô dando área de risco, mas não é não. Não é não. Sério, kkkk. Kkk, se for também, a gente vai pro universo junto. Hahaha. Cruzes, moço. Preciso estar viva pra mais tarde, kkkk. Só pra mais tarde. Corajoso ele, né? O que consola é que quando a gente vai pro universo, não tem mais tarde. Nem cedo. Eu não sei se consola. Eu ia falar, tipo, os compromissos que a gente tem que ir. Gente, amor, foi horrível. Foi horrível. Esquece o que eu falei, gente. Péssimo. Simplesmente esquece. E é isso, gente. Gostaram do vídeo? Já sabe, tá bom? E não esqueça de compartilhar a alegria pros outros. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.